. Declaro aberto os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquieto, Violência contra Jovens Negros e Pobres. Essa CPI foi instalada no dia 26 de março, com o objetivo de apurar as causas, as razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil. Em 30 de março, foi aprovado o decremento de número 5 de 2015, de minha autoria, que requer que sejam realizadas audiências estaduais para levantamentos de diagnósticos, informações, oitivas e diligências pertinentes ao trabalho da Comissão nos Estados. Em 19 de abril, foi aprovado o decremento de número 71 de 2015, de autoria da deputada Mariana Carvalho, subscrito pelo deputado Orlando Silva, que requer deslocamento da Comissão Parlamentar de Inquieto, com a finalidade de realizar audiência pública no estado de Rondônia. Também fizeram pela manhã uma diligência na comunidade terapêutica. A CPI já visitou vários estados, o estado do Rio de Janeiro, Bahia, Lagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Paraíba e agora Rondônia. Também estão previstas diligências no estado do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Quero aqui agradecer o nosso presidente aqui da casa, deputado Mourão de Carvalho, pelo carinho, pelo acolhimento da nossa Comissão Parlamentar de Inquieto aqui no estado de Rondônia. Quero também agradecer pela disposição e o nosso presidente na visita que nós fizemos na sala, na sua sala, junto com a deputada Mariana de Carvalho, junto com o deputado Marcos Rogério, e também com o deputado delegado Edson Moreira, e a nossa relatora, deputada Rosângela Gomes. A comissão lhe fez um pedido para que a Assembleia de Rondônia pudesse constituir aqui no âmbito do estado uma comissão especial para estudar e propor políticas públicas no enfrentamento do número de homicídios no estado. O presidente imediatamente acolheu a nossa sugestão, nós queremos agradecer, depois ele vai discutir com o conjunto da casa, porque nós estamos fazendo aqui hoje um ato político importante. E o deputado Marcos Rogério, nós queremos aqui dar visibilidade ao tema, trazer o tema e divulgar o tema em todo o Brasil, em todas as regiões, mas é verdade que nós temos que transformar esse ato político importante, esse evento, num movimento a favor da vida, contra a violência.